O Ercílio Luz entrou em campo nesta terça-feira para enfrentar o Joinville pela quinta rodada do campeonato catarinense. O Leão vinha embalado da primeira vitória na competição contra o Metropolitano. Mesmo com um ataque constante do Joinville, o Ercílio conseguiu se defender com sucesso. O Leão teve grandes chances de marcar na partida, mas a bola não entrava no gol, não dando chances para a torcida comemorar dentro de casa. O jogo acabou empatado em 0x0. O Ercílio acumula uma vitória, três empates e uma derrota na competição. Até o momento ele é o quinto colocado com seis pontos. Todo ponto é para ser comemorado. Acho que nós temos que entender que estamos enfrentando o Joinville, uma das grandes equipes do estado. Conseguimos aí propor o jogo dentro da nossa casa. O que a gente vem falando sobre evolução a cada momento de trabalho. Foi um jogo muito corrido. Primeiro tempo aí conseguimos encaixar algumas jogadas que fizeram com que a gente concluísse no gol adversário. Acabamos não sofrendo tanta pressão um ou outro chute de fora da área. Conseguimos controlar esse ímpeto. E no segundo tempo nós ali observamos que nós poderíamos chegar um pouco mais principalmente pelo lado esquerdo deles. Ponto importantíssimo. Até porque mantemos o Joinville atrás de nós ainda. Apesar da nossa sequência de jogos, mas também nós temos que saber que a gente está evoluindo dentro da competição. O próximo confronto do Leão é no sábado contra a equipe da Chapecoense, na Arena Condá. A primeira meta nós não conseguimos conquistar. Que foi Havaí, Brusque e Tubarão. A primeira meta. A segunda meta nossa. Nós conquistamos dois pontos desse, né? A segunda meta nossa. Metropolitano, Joinville e Chapecoense. Nós já buscamos a primeira meta. De quatro pontos. Então estamos com seis. Isso. Nós temos que jogar agora mais uma gordura para esse jogo de Chapecó. Tchau. Tchau. O que é isso?